Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, nós estamos na Expo, gente, onde nós já levamos um programa para vocês da Expo Moarama da 49ª edição Expo Moarama 2024 e a 22ª Internacional. E hoje nós temos o nosso presidente da Secred, Jaime Embaço, e também o diretor da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Moarama, o senhor Orlando. Eu vou para o apoio cultural e já volto com o presidente. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Secred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Secred que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Oi, pessoal. Então, já estou com o meu presidente, né? O presidente da Secred, Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo, Jaime Embaço. Sempre falo que eu tenho o maior orgulho de poder falar assim, eu sou da Secred, Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Estamos aqui na Nespo Moarama mais uma vez, né, presidente? Você já esteve na abertura oficial de hoje. E daí? Tudo nos conformes? Boa noite. Sim, sim. Boa noite, boa noite. Noite especial, né? Noite de abertura da 49ª Expo Moarama, né? E você bem a caráter, bem sicrediana mesmo, né? Bem verde aí, bem legal. Eu visto a camisa da empresa. É verdade, isso é verdade. Noite especial, esse evento que é referência no estado do Paraná, é referência na América Latina, enfim. É um momento importante. E nós, o Secred, estarmos juntos, sendo parceiros da sociedade rural na realização desse evento, para nós é motivo de muito orgulho, muita alegria. Então, sempre é bom. Eu acredito que promete bastante. Serão 10 dias aí de um movimento bastante interessante aí que vale a pena. E também está aqui o nosso stand. Venho aqui, venho visitar, venho conversar com o nosso pessoal aqui, para as criancinhas, as menininhas aí, tem um chapéu da Ana Castela, está bem bacana. É verdade. Eu até vou pegar um chapéuzinho aqui. Dá licença se eu sair de cena. Eu achei tão engenhoso fazer o chapéuzinho para as crianças. Gente, é tudo de bom. O que que tem, assim, de diferente, assim, que eu achei muito importante a Secred esse ano? O chapéuzinho para as crianças e essa decoração maravilhosa de guarda-chuva, gente. Os verdes da nossa Secred. Verde mais escuro, mais claro. Lindo, lindo, lindo. A Secred sempre inovando, que eu falo. Verdade, verdade. Esse chapéu aqui é até bastante interessante, porque a gente está na campanha da poupança. Que produto que você gosta bastante, né? Eu gosto. Desde o poupé de Secred, né? Mas divulgarmos a importância das pessoas, fazerem sua reserva financeira, é fantástico. E principalmente esse ano que tem a Ana Castela, que está... E a nossa garota propaganda. A garota propaganda. Então, em alusão a Ana Castela e também para as crianças aí, chapéuzinho... Chapéuzinho não, chapéu bonitaço, né? Chapéuzão. Chapéuzão, chapéu zaço aí. Vai ficar muito bom e eu acredito que faz a diferença. Então, aqui fica, né, Tamiris? O convite é a todos a virem participar da Expo Moarama nesse espaço aqui. Também parabenizar a diretoria através da Sociedade Rural, através do presidente Milton Gaiari. Enfim, todo o seu time que para deixar esse... Chegar nesse momento, deixar esse ambiente pronto para receber milhares, milhares de pessoas, é... Dá um trabalho danado, né? Então a gente tem que valorizar o trabalho deles e que possamos ter uma presença cada vez mais forte, né? E esse ano, se não me falhe aí a memória, mas eu acredito que é a melhor grade de shows que tem também, né? Para quem gosta dos shows, enfim. Mas, enfim, tem o comércio, tem a indústria, tem a pecuária. É o momento das pessoas virem e conhecer para que nós possamos estar cada vez mais divulgando, melhorando. Principalmente quando se fala do agronegócio, a tecnologia, para que nós possamos estar produzindo mais, produzindo melhor e fazendo aquilo que é o papel do estado do Paraná, né? Nós sermos aí o supermercado do mundo, né? Então vamos produzir. E o Cicred está aí para disponibilizar produtos e serviços de natureza financeira, de natureza bancária. Mas com o jeito Cicred vale de ser, com o jeito cooperativo de ser. E a gente coloca toda essa estrutura à disposição de toda a sociedade, de toda a comunidade, dos associados, enfim, das pessoas que fazem parte. Verdade. Só para a gente encerrar, eu fiz uma matéria esses dias com Tiago Coelho Gimenez, responsável pela carteira Agro Cicred. E teve uma repercussão, gente, maravilhosa. E a tua entrevista comigo também da Assembleia. Nós estamos bem na fita, viu, presidente? Gente, então o que eu falo para o pessoal, vocês aí ligados ao agro, procurem o Tiago, ele está lá no shopping, lá na Cicred, do Shopping Paladio, aqui em Morama. E ele vai atender vocês com carinho muito especial. Para para pensar numa pessoa bem informada e esclarecida, é o Tiago. Esse é o movimento, né, Tamires, e você que está nos assistindo. O Cicred tem um papel importante no agronegócio. Nós viemos do agronegócio, iniciamos no agro. Então, nós temos pessoas especializadas que podem atender da melhor maneira possível, que podem tirar as dúvidas, que possam aí oferecer as melhores soluções para os associados. As soluções responsáveis. Então, procurem o nosso pessoal, ou seja, no shopping, na agência que nós temos no shopping, na Avenida Londrina, na Avenida Brasil e também agora na Paraná, dentro do hipermercado Planalto, né. Procurem o nosso pessoal. O objetivo é esse. Cicred acaba se diferenciando pelo relacionamento, pela valorização das pessoas. Não é o banco tradicional, não é o banco digital, nós temos a tecnologia para o digital, temos os produtos e serviços do tradicional, mas a valorização das pessoas, estarmos presentes, enfim, entendendo a demanda dos associados para que nós possamos atender da melhor forma possível. É isso mesmo. Procurem, então, a Cicred. Aqui em Morama, nós temos quatro unidades no shopping, na Avenida Londrina, na Avenida Brasil e lá no Planalto. Lá no Big Planalto tem também uma agência. Você, colono, não fique em dúvida, procure a Cicred que eles vão ajudar você a esclarecer tudo o que precisa. E eu vou ficando por aqui, pode deixar a sua mensagem. É o Dia Internacional da Mulher, tá? É o convite para participarem do evento, virem aqui, visitarem a Cicred. E hoje nós estamos no dia 7. Essa reportagem vai ao ar aí por vários dias, né. Então, valorizar hoje e principalmente nessa semana que nós estamos vivendo aí o Dia Internacional da Mulher é um ponto importante. Destacar também que a primeira cooperativa de crédito, a primeira cooperativa no mundo em 1844, na Inglaterra, por um grupo de tecelões, tinha uma mulher que fazia parte dessa cooperativa. Então, a mulher participando desde o início, em 1844, em alguns países do mundo, a mulher não tinha participação nenhuma. Mas lá na época, a mulher fazendo, né, estando presente, estando... contribuindo na constituição da primeira cooperativa no mundo, né. Então, já que estamos, né, vivendo o Dia Internacional da Mulher, eu entendo que todo dia é o Dia da Mulher, né. Então, nós temos que parabenizar por essa data específica, mas parabenizar todo dia por todo esse envolvimento, todo esse comprometimento das mulheres naquilo que elas fazem, né, nas atividades que elas fazem, nas empresas, nos negócios, enfim, muito comprometidas. E isso, temos que parabenizar e agradecer. Afinal de contas, nós estamos hoje falando por conta das mulheres existirem. Se as mulheres não existissem, nós não estaríamos aqui. Então, parabéns e sucesso a todas. Que Jesus te abençoe grandemente. Meu presidente, chapéu se crede, gente. Verdade. Eu vou te deixar à vontade, então, se você quiser mandar um abraço aí pra sua esposa também. A sua filha, ele tem uma filha muito linda, uma advogada. Manda um abraço. E a sua nora também. Não dá pra deixar, né, não dá pra deixar de valorizar. Quando a gente fala das mulheres dentro de casa, né. Aquela que cuida de você, né. Aquela que tá lá, que dá todo o apoio, enfim. Eu tenho a felicidade de ter a Lucia ao lado, né. Toda essa carreira que eu construí, ela tem uma participação muito importante. E não só ela, mas também os filhos, a Gabriela, o Guilherme, o filho, a Nora, a Cássia aí, que deu pra nós o netinho, né. O Jaiminho, o Jaime Baço Neto, né. Então, é fantástico. Mas agradecer a toda a família, porque é o ponto de apoio, o ponto forte, aquilo que nos motiva pra fazermos aquilo que a gente faz cada vez melhor. Até uma próxima, presidente. Tudo de bom e muito obrigada por este momento. Estaremos vários dias nessa expo, o Moarama aqui participando e tem até o estúdio aqui, né. Tem, daí vamos gravar, vamos lá também bater um papo, enfim. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço, fiquem bem. Aí vocês acompanharam o meu bate-papo com o senhor Jaime Baço, nosso presidente da Vale do Piquiria BCD Paraná, São Paulo. Eu vou para o apoio cultural e já volto com o senhor Orlando, diretor da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Moarama. Volto já. Oi, gente. Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Pessoal, é claro, eu estou aqui no estande da Sicredi. O Orlando passou aqui na frente também. Ele chama, claro, né? Porque os amigos a gente traz com a gente para sempre. E o Orlando, quando o presidente da Associação, hoje ele é diretor. Ele, o Celso Zolim, eu falo mesmo, gente, tenho uma admiração e tenho saudades. O presidente que passaram que eu amei. Pessoas bacanas, de uma índole assim, fora de série, né? Todos os presidentes são maravilhosos, mas eu tenho saudades desses dois. Orlando Luiz Santos, diretor da Sil. Novo Orlando, sem bigode, sem barba. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. Você, como sempre, uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito boníssima, uma pessoa muito carinhosa, uma profissional excelente. Então, conversar com você, eu, cada vez que eu tenho esse privilégio, eu estou aprendendo. Eu tenho certeza absoluta que isso não acontece só comigo. São com todos que têm essa oportunidade que eu chamo e considero é uma oportunidade ímpar estar conversando com você e com o seu público. Obrigada, Orlando. Ele tirou o bigode, tirou a barba também e eu cortei os cabelos, né? Então, estou de look novo. Só para entrevistar você. Nossa, que honra. Ela continua com essa forma... Cínica. Meiga. Não, se não, meiga, entendeu? Mas eu diria para você, aproveitando a oportunidade, você com os cabelos, da forma que está, ficou mais jovem, mais bonita, entendeu? Então, é o meu ponto de vista. E eu tirei a barba por causa do assédio. O assédio aumentou. Eu fui obrigado a tirar a barba. Marlene, você aguenta isso? Vamos falar sério? Vamos falar sério. Vamos falar dos negócios. Como estão tudo? Como é que está a nossa Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama? A Sil, que eu amo muito. Como é que está tudo? Então, graças a Deus está indo bem. O ano é um pouco... Não é que o ano seja difícil, é um ano que ainda tem muitas incertezas. Então, o empresariado está com pouco receio de fazer novos investimentos, entendeu? Então, isso faz com que haja uma calmaria. Mas, porém, o mercado está aí. As cidades vizinhas estão vindo para o Moarama. O shopping nos ajuda bastante. As lojas, pode ver que as lojas, cada loja está procurando a cada dia melhorar o seu visual, as suas marcas de produtos ofertados. Então, tudo isso faz com que o Moarama continue dizendo ao Moarama, polo de uma região considerável. E o Moarama está sendo inserido no contexto do Estado do Paraná. Que nós, nos governos anteriores, nós tínhamos algum receio com o Moarama. E o governo Ratinho Júnior, o que ele fez? Ele trouxe o Moarama, hoje figura no hall das cidades promissoras do Estado do Paraná. Veja bem, esse lançamento da 40ª Marona Expo. Quantos políticos tem aqui? Assembleia itinerante em Moarama. Isso é fruto do quê? Da cidade que tende a crescer muito mais. Nós temos tudo para isso. O que nos falta em Moarama, eu repito e digo para você, e digo para qualquer pessoa, falta os políticos de Moarama pensarem em o Moarama. Esse aqui, nós não temos, dê o Moarama, dê o Moarama representando a esfera estadual nem na federal. Nós temos o ZEC, que é a nossa cidade vizinha, que nos ajuda. Mas dê o Moarama, que tem como eleger dois estaduais e um federal, nós não temos ninguém. Isso é muita falta. Então, eu peço para ajudar mais o Moarama, para os políticos, se tem um pouco de, não digo dignidade, mas a percepção, vamos pensar em Moarama. Depois as coisas acontecem, com o Moarama sendo bem visto e o Moarama pujante, as coisas acontecem naturalmente. Falou tudo, Orlando, e é verdade, tem que pensar mais no povo, menos em si e mais no povo. Com certeza absoluta. A Associação Comercial está aí, estamos todos trabalhando, projetos, campanhas de Dia das Mães, Crianças dos Pais, Namorado, Natal, Prefeitura, juntos, sempre ajudando. Isso é um casamento que deu certo. O que falta é o quê? Todos se unirem, que se não houver união, se tiver cabo de guerra, todo o lar do perdedor, jamais um perdedor fica satisfeito. Todo o perdedor, ele passa a ser oposição. Esquece cabo de guerra, pense na nossa cidade. O potencial nosso é enorme. Nós, muitas vezes, não damos valor ao Moarama. E vem pessoas de fora investir no Moarama, porque o Moarama projeta um futuro muito promissor a nível nacional. Verdade. E nós estamos aí num ano de eleições. O momento é agora. Eu creio que nós já brincamos demais. Nós estamos pagando um preço muito caro com as brincadeiras do que se fala na hora de votar. É a hora de nós conscientizarmos e pensarmos na nossa cidade, no nosso futuro. Se a cidade vai bem, todos nós temos emprego, temos salário, temos renda, tem alimentação, tem futuro, tem moradia, tem tudo. E quando a cidade fica num ponto estagnado, todos nós padecemos. Então vamos parar de brincar e o negócio é sério. Política é séria. Ah, mas o político esquece. Passado nos trouxe ao presente. Vamos fazer daqui o sucesso futuro. Obrigada, Orlando. Que Jesus o abençoe grandemente. Fiquei muito feliz de ver. Você ficou muito mais jovem, sem barba. É bondade sua. Obrigado a você pela oportunidade. Eu fico muito honrado em estar falando com você e com o seu público. Obrigado, eu. Edem. Que Jesus o abençoe. A todos nós. Obrigado. Vocês acompanharam esse bate-papo com Orlando Luiz Santos, o diretor da CIL. Sempre encantador. Muito bacana. É o meu amigo mesmo, de longa data. Então a gente tem essa amizade muito boa. É bom ter esses amigos, né? É muito bom. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio sem manhã durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha porque hoje eu vou fazer um bolo que você nunca comeu igual. É sério. Bolo de laranja com pouca. Isso mesmo. Ah, e sem glúteos e sem lactose. Uma delícia e um bolo saudável. Fique aí. Sabe por quê? Porque a nossa culinária está começando. Olá, pessoal. A partir deste momento eu vou apresentar para vocês os ingredientes que vai para o nosso bolo de laranja com pouca. Ok? Aqui nós temos três ovos inteiros. Eu já dei uma batidinha. Ok? Nós estaremos utilizando meia xícara tipo chá de óleo. Uma laranja cortada em pedacinhos para facilitar na hora de você levar para o seu liquidificador. Mas não esqueça de tirar as sementes. Uma pocã sem casca e sem sementes. Uma xícara e meia de açúcar. Pode usar o açúcar que você quiser. Demerara, o comum, o refinado. Eu estou usando o cristal. Uma xícara de farinha de arroz. Tipo chá. Uma xícara de amido de milho. A mesma xícara que você começa a usar na receita do comecinho, você vai até o fim. Uma colher tipo sopa de fermento em pó. Bom, nós vamos começar colocando o que é líquido. O que é o líquido aqui? Ovos. Vamos colocar o óleo. Vamos colocar a laranja que também solta um caldinho. A pocã. A receita, essa aqui é uma receita de família, viu? A minha mãe coloca duas xícaras tipo chá, que é a hora que você toma, né? O seu chá. Ela coloca duas xícaras e meia de açúcar. Eu estou colocando uma xícara e um terço. Então fique à vontade para você colocar a quantidade que você quiser. Gosta de um bolo bem docinho, coloca mais. E aí E aí E aí E aí Bom, agora já batemos esses ingredientes aqui que são os durinhos, né? Vou colocar o açúcar. E vamos bater mais um pouquinho. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu poderia tentar até bater aqui, mas eu acho melhor não forçar o nosso líquido. Eu vou colocar aqui um paninho para não ficar fazendo barulho. E nós vamos transferir essa mistura para cá. Ok? Sempre procura tirar bem, não deixar metade dos seus ingredientes no líquido ou no bowl, alguma coisa assim. Porque senão a sua receita não vai dar certo. Então como nós trabalhamos com medidas, então a gente vai cuidar bastante. Deixa eu pegar um, um foi da cor que eu gosto. Meus amarelinhos e de poá ainda. Gosto muito. Então aqui nós vamos colocar a nossa farinha de arroz. Você pode fazer essa receita só com trigo, viu? Coloca duas xícaras de trigo daí. Ok? Eu que estou querendo aqui fazer o mais fit possível, né? O mais saudável no caso. Então você pode fazer isso. Cheirinho de laranja, tá? Perfuminho. Aqui nós vamos colocar nosso amido. Então, devagarinho. Vai fazendo assim. Para não virar aquela nuvem de amido, né? É um bolo fácil, bem rapidinho de fazer. E gostoso. Já vou aproveitar, já vou pôr o meu fermento. Uma colher, tá? Tipo sopa. Ele fica todo pintadinho de verdinho. Porque eu utilizei uma laranja com a casca verdinha. Ok? Então, eu vou experimentar, ver se não está azeidinho. Porque a laranja era azeidinho. Se você quiser mais docinho, coloca mais açúcar. Eu vou deixar o meu assim. Não gosto nada muito doce. A minha mãe já gosta mais docinho. Minha mãe, Ana, que eu amo muito. Deixa eu passar isso aqui para cá. E vamos utilizar a nossa forma. Eu, como sempre, eu gosto muito de untar a minha forma com óleo e farinha de milho. Aqui vocês observaram que não vai leite e que não vai trigo. Gente, vai curtindo aí a nossa página, né? Vai curtindo a nossa receita. Compartilhe com os amigos. Porque esse bolo aqui, olha, é maravilhoso para um cafezinho da tarde. Até mesmo o café da manhã com a família. Ele é delicioso. Curta o nosso trabalho. No YouTube vocês vão encontrar muitas receitas. Eu acho que até então nós estamos com 2.500 vídeos, né? De entrevistas e também culinárias. Entre lá, curte o nosso trabalho. Dê um joinha, né? Escreva-se porque na hora da receita vocês vão receber a notificação. Tá bom? Então, agora forno. O forno já está ligado mais ou menos uns 15 minutos. A 180 graus. Vai uns 30 minutinhos. Depende de forno para forno, ok? E agora eu levo e mostro assado para vocês. Aqui está então a nossa culinária. Prontinha. Deliciosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou pegar um... Gente, se vocês soubessem o perfume que está esse bolo. Porque ele está quentinho. Então, ele está assim, ó. A fumacinha. Do cheirinho de laranja com a poca. Eu só vou pegar um pedacinho aqui. Tá? Desculpa assim pegar na mão, mas... É mais saudável comer assim. Eu acho. Bom demais. Pessoal, comece a curtir. Dê o seu joinha. Mande para os amigos, porque vale a pena. Quando você vê um bolo assim, quentinho, cheiroso, cheirando laranja, cheirando poncã, eu lembro, sabe de quê? A roda de amigas e um belo de um café. Eu adoro café. Sou bem cafezeira. Então, vamos compartilhando e divirtam-se com a culinária da Tamiris no dia de hoje, que é o bolo de laranja com polcã, sem glúteos e sem lactose. 100% sem glúteos e sem lactose. Pode fazer. Se você é intolerante, prato cheio, literalmente. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! E por aqui eu vou ficando, deixando o meu beijo, o meu abraço Obrigada pelo carinho e atenção de vocês O programa da Tamiris volta Pela TV UP, canal 28.1 Beijos e abraços para todos vocês Que Deus abençoe Até mais Tchau